Fala ai pessoal aqui é o Sitka e hoje eu vou estar recomendando para vocês dois canais interessantes que são o canal do Ozzy Return né que é um canal muito interessante sendo as desmistificações que ele faz e as opiniões dele que eu também sou muito a favor de algumas ideias dele e também acompanho bastante o Conde Lopex e esses dois canais ai mano são a recomendação de hoje e pessoal até a próxima valeu e tchau tchau